O lanche está bom ou não? Quem gostou do lanche faz barulho? Isto é para as cozinheiras. Uma salva palmas ali para elas que estão aqui a trabalhar. Gente muito simpática, gente de muito trabalho. Para vos agradar. Então vamos lá a dançar aqui umas musiquinhas. Vivo no calor dos teus abraços. Por amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? Quando vem o canto da cigarra, a saudade de se amar, o destino é sofrer. E agora, ora! Vivo é dia e noite. Sei que os beijos teus, sinceramente, não vai dar para soportar. É como se de repente faltasse o próprio ar. Sei que o ciúme me envia a achar-te. Mas, meu beijinho, quero agora o seu perdão. Você sabe que o meu peito não aguenta a solidão. Meu amor, por caridade, não me deixe de saudar. Não faça parecer. Porque você foi embora, e até a minha viola, sem falta de você. Vão lá, puxa! Vivo no calor dos teus abraços. Meu amor, o que é que eu faço nesta vida sem você? Quando vem o canto dos teus abraços, o braço, o destino é sofrer. Ai, ai! Vivo dia e noite. Sei que os beijos teus, sinceramente, não vai dar para soportar. É como se de repente faltasse o próprio ar. Sei que o seu mundo tem igual a mais alto Mas meu vizinho quer adorar o seu perdão Você sabe que o meu peito não é da solidão E agora Que o amor e a pura caridade não lhe deixe na saudade Não faça parecer Porque você foi embora Se der a minha viola Sem falta de você Bora lá Por amor e a pura caridade não lhe deixe na saudade Não faça parecer Porque você foi embora Se der a minha viola Se der a minha viola Sem falta de você Por amor e a pura caridade não lhe deixe na saudade Não faça parecer Porque você foi embora Se der a minha viola Se der a minha viola Sem falta de você Muito obrigado Muito obrigado Então vamos lá mais uma E agora vamos lá saber Se ela está a pensar em mim ou não E o cabo estava que sim Vára lá Vára lá Vára lá Esta é boa Estou sozinho aqui Perdido na cidade Não sei aonde estou Ficar em vivência de amor Morrendo de saudade As mãos se apagaram O sol já despertou O sol foi embora Pensar a mim que chora É bem assim que estou Pode estar em mim Reveja em cada rosto Só de melhorar No meu pensar A mim deixando louco Vá lá Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora para dormir Ouvir o meu grito Ouvir o meu grito de amor Será que está a pensar em mim ou não Ouvir o meu grito de amor Puxa lá que sim Estou sozinho aqui Perdido na cidade Perdido na cidade Não sei aonde estou Quarente de amor E morrendo de saudade A luz se apagará, o sol já despertou A sorpo e mora, pensará bem que chora É bem assim que estou, não sei se está em mim De ver em cada rosto, o sol no meu olhar Tudo no meu pensar, dá-me no chão Será que está pensando em mim, sentir o que eu sinto Será que chora para dormir, ouvir o meu grito Será que está pensando em mim, sentir o que eu sinto Será que chora para dormir, ouvindo o meu grito de amor Será que está pensando em mim, sentir o que eu sinto Será que chora para dormir, ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim, sentir o que eu sinto Será que chora para dormir, ouvindo o meu grito de amor Será que está pensando em mim, sentir o que eu sinto Será que chora para dormir, ouvindo o meu grito de amor Então agora vamos fazer o seguinte Eu agora vou tocar uma música fácil de dançar Toda a gente vai dançar, inclusivamente o pessoal aqui da casa do povo de Alvalade Está bem? Todas vão dançar, ok? Sim ou não? Olha, isto agora é mesmo para todos O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? Quero sair para enamorar O teu telefone não responde Será que já tens roupa O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? Quero sair para enamorar O teu telefone não responde O teu telefone não responde Será que já tens roupa O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? Vem só lá, deixa-te amar E vai lá contigo pela noite fora Ai, 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 ai Há com beijos e quantas horas O que é que é agora? Ai, 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 ai E de madrugada morreram os teus braços Vem cá Ai, 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 amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor O que é que fazes esta noite? Ah, ai, 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 ai No meu telefone não responde Será que já tens roupa O que é que fazes esta noite? É que eu tô lá, deixa o queimar E vai lá contigo pela noite fora Ah, ai, ai, ai av Há que um beijo e um milhão para fora Ai, 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 vir-me a drogada Correndo nos teus braços Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor Não estou, não estou, não estou, não estou, não estou Para que fazes? Responde-me uma vez, por favor Está combinado? Responde-me uma vez, por favor Tenho saudades, estou, não falta De bailar contigo pela noite de fora Ai, 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 há-me um beijo e um milhão para fora E agora? Ai, 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 vir-me a drogada Correndo nos teus braços Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor Já quis voltar o que faz esta noite Tenho saudades de te amar De bailar contigo pela noite Bora, quero ouvir, como é que é, bora Ai, 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 ai Dá-te um beijo, lindo, sem contar As horas, vocês agora, como é que é Ai, 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 ai Vim a drogada, mordei nos teus braços Como é que é Ai, ai, amor Porque é que fazes Responde-me de uma vez, por favor Bora então, agora para o pessoal Aqui da Casa do Pogo É, isto é como o Chapô É como o Chapô 2 em 1 Ah, numa só música, uma outra duas músicas Como nós tivemos aqui a provar o vosso lanche E estava espetacular Vocês são as festas da culinária Aqui da Balar É ou não é? Bora! Bora! Mas ouço aldeia e morro a paz É verdade E vivo no apartamento Mas confesso muito novo Para pensar em casamento Comeram minhas amigas Outra comida e para jantar Mas moro muito tempo A fazer o quê? A preparar o jantar Eu sou um mestre da culinária E sem evitar a travessa Vou comprar uma panela de canção Para ver se eu tenho mais presa Bora! Viva o sol da Casa do Pogo! Sou solteiro e bom rapaz E vivo no apartamento Mas confesso muito novo Para pensar em casamento Para pensar em casamento Para pensar em casamento Convido minhas amigas Para comer e para jantar Mas moro muito tempo Para fazer o quê? A preparar o jantar Agora só você! Vá lá! Eu sou um mestre Da culinária E sem evitar a travessa Vou comprar uma panela de canção Para ver se eu tenho mais presa Isso! Eu sou um mestre Da culinária E sem evitar a travessa Vou comprar uma panela de canção É para quê? Para ver se eu tenho mais presa Eu sou um mestre Da culinária E sem evitar a travessa Vou comprar uma panela de canção Para ver se eu tenho mais presa Com pressão Uau! Bora ficar suar! Uau! Boa! Querido! Você quer dar aquela data neste ano? Ainda não tenho Ainda não tem Ainda não tem Ainda 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 tem Tem Eu não vivo fazer Poder ter direta Jantou Sim Todos não Já vamos Direta Até o Walter está em direto agora também. O mestre da culinária. Ora bem, meus amigos, então, quero dizer uma coisa, eu não preciso estar da culinária, e este homem que aqui está também, acho que a culinária não deve ser o forte dele, deve ser mais para comer. Mas que é um cantor mestre da música e uma cançada de palmas para ele só chegou. Obrigado. Tens aqui um momento, deixe-lhe. Muito obrigado. Bem, só que estou a dar graxa que é para ver se tu me fazes um desconto. Tu não pensas que é alguém? Ora bem, então, meus amigos, vamos aqui comemorar até os aniversários dos nossos utentes que fazem anos no mês de Janeiro. E vamos começar pelos utentes mensais. Está bem? Diria aqui um bocadinho só da vossa atenção. E principalmente essas duas senhoras que agora parecem já mexer em mesa, estão aí agarradas de uma à outra. Muito obrigado. Senta-se. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, então vamos lá chamar agora para junto da mesa primeiro de tudo uma senhora. Uma jovem com 77 anos já feitos no dia 9. Nossa amiga Francelina Marques. Uma grande salva de palmas para ela. 77 amigos da nossa amiga Francelina. Aplausos É pá, isto... Se a malta está aqui de alvalada é o que eu digo. Diga isto em todas as festas e é verdade. Mete ali um tubo qualquer. Isto parece... São muito má novos, pá. É verdade? 25 anos. Está ali. Está um bocado queimado do sol. Pronto, mas... É da praia, é da praia. Não é não. Não é não. Pronto, é da praia. Descendo ou não? Não é da praia de nociano. Pronto. Isto é mal nenhum, né? Isto é mal nenhum. É brincadeira. Ora bem, agora vamos para o nosso amigo António Miguel Félix Cabeça. Que por acaso é irmão da nossa amiga Francelina. Que ontem fez 105 anos. Uma grande salva de palmas para os conhecimentos. Aplausos. 105 amigos. Ora, são dois irmãos a fazer anos o mesmo mês. Ora, isto de passar de onde? Faz um, depois não acho outro, hein? Sim, é que é. Esta malta... Não brinca. Ora bem, vamos agora para o apoio domiciliário. Vamos chamar agora o nosso amigo Augusto Inocenso de Brito Mestre. Que no dia 25 há de completar, graças a Deus, 84 anos. Um salva de palmas para o Tiago Augusto. Aplausos. 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 Ora bem, agora os nossos atentos inscritos são os nossos sócios. Pronto, aproveito para dizer que há uma diferença entre sócio e atentos inscritos. Porquê? Os nossos sócios podem ser qualquer pessoa, em qualquer idade. Está bem? Parece que os atentos inscritos são aquelas pessoas que estão reformadas. Está bem? Já são nossos sócios. e que vêm até à nossa Secretaria e apresentam a carta, por assim dizer, como já estão reformados. Desde esse momento passam a ser atentos inscritos. Está bem? São sócios na mesma, mas são atentos inscritos. Quer dizer o quê? Quando fazem anos, recebem uma cartinha para virem comemorar o aniversário aqui no Centro de Dia com os nossos atentos. Está bem? As regalias, por assim dizer, não são as mesmas dos atentos, não é? Mas têm o benefício de receber uma cartinha e virem para Sancar o dia e não pagam senha quer para almoço, quer para o lanche. É uma prenda. Está bem? É uma prenda, exatamente. Bem, então, sem mais demoras, vamos para a nossa amiga, já não havia há um tempo, mas é com muito gosto que a vejo, a nossa amiga Carolina Camacho, no dia 9, fez 77 aninhos. Passava de balas para a alça, achadora. Aplausos Calhar que tivesse sido a melhor combatida da Dra. Patrícia. Pronto. Ora aí vai ela. Está bom para as curvas, estava sempre chorando, quando a gente a vê, estamos chorando. Ai, dói-me isto e dói-me aquilo. Pois anda-lhe toda direitinha. Mais direita que eu, já boto-me aqui uma corcunda. Ora bem, a seguir temos aqui o nosso amigo José Lima Fernandes, que no dia 5 completou 80 anos. Uma salva de balas para a alça, faz favor. O nosso amigo José Lima Fernandes. Não está? Quem é o nosso amigo José Lima Fernandes? Natal. Natal. Natal é onde? Natal. Natal, sim. O que é o Rogelio Lima Fernandes? Natal. Natal. Ah, é onde está cá. Esse que não está cá. Ora a seguir, vamos para uma senhora, nossa amiga, Vivelinda Guerreiro Oliveira. No dia 21, completa 85 anos. Uma grande salva de balas para ela. Nossa amiga Vivelinda. 85. 85. Ora, agora vamos aqui para outro jovem. Mais um jovem. Estamos aqui só jovens. Vai completar 18 anos, não é você? Você já está reformado, já não é jovem. Este jovem faz 18 aninhos. É o nosso amigo Manuel José da Bica, que no dia 20 completa não 18, mas 81 anos. Uma salva de balas para ela só receber o nosso amigo Manuel da Bica. Agora, já esteve hoje em Lisboa, mas fez questão depois de conseguir vir aqui à nossa festinha. Para passar os anos com vocês. Agora, vou para o nosso amigo José do Rosário Martins. No dia 28 completa, 75 anos. Uma salva de balas para ele, se faz favor. 75 anos. Podem ir os dois, podem ir os dois. Nosso amigo José do Rosário. José do Rosário Martins. Bem, então olhem. Fizeram também antes este mês, dos nossos atentos mensais. Nossa amiga Leontina Antero. Nossa amiga António Carminhos. E o senhor José Manuel Messias. Que é você. Uma salva de balas para o nosso amigo Messias. Está ali escondido. Pais que eu vou-te se levantar. Vai, quem é da Messias? É que ele agora está muito magra. A gente já não vê. Quando ele pesava 100 quilos, a gente viu ao bem. Agora só pesa 70, a gente já custa a vê-lo. Messias, faz favor. Vai ali para o pé também. Vão desta condição, está bem? Pronto. Do apoio domiciliário, temos ainda o nosso amigo Otílio Rosa. Nossa amiga Cândida Maria da Costa. E temos também aqui uma senhora, acho que está por aí. Nossa amiga Celeste Maria da Conceição. Está cá ou não? Não está? Pronto. Mas também uma salva de palmas para ele, se faz favor. da Herpi, que antigamente se chamava Solar e agora se chama Herpi. É o nosso amigo Francisco Cânido, que fez anos. Nossa amiga Idalina Segueira. Nossa amiga Esmeralda Guerreiro. Nossa amiga Maria do Sacramento Silva. O senhor José Maria Esteves. E a senhora Madalena Guerreiro Camacho. Não está cá nenhum deles, acho que eu. Depois dos eventos inscritos, temos a senhora Isilda Pinela, a senhora Vitalina Maria, a senhora Bárbara Natividade Gomes, a senhora Antónia Fonseca, a senhora Inácia Batista, a senhora José Nunes, a senhora Luís Custódio de Silva, a senhora Maria Augusta Mestrinho, a senhora Dilar Maria Adelino, a senhora Maria Dilar de Sousa Vaz. E já estou um bocado cansado? Está quase. Na desperta também. Temos também a nossa amiga Eugénia da Costa Rodinho, a nossa amiga Lália Ferreira e a nossa amiga António Marimarcos. Do nosso pessoal, dos nossos funcionários, temos também a nossa amiga Mariana de Jesus Santos, a nossa amiga Maria Filomena Pereira, a nossa amiga Maria Joaquina Cadeiras da Silva, a nossa amiga Maria Manuela Leves e a nossa amiga Lélia Filipe Agomes Machado. Ora, uma salva de palmas para todos eles, se faz favor. Ora, uma perguntinha, uma perguntinha. Há aqui alguém que faça anos este mês que não esteja na Folha? Alguém faz anos este mês que não esteja aqui na Folha? Você faz anos? Pronto. Às vezes acontece ao passado, como o Eliseu faz a pessoa dos meses, já tem uns 300 anos. O que acontece é que às vezes a passar podem se enganar e não pôr o nome da pessoa, está bem? Portanto, olha, resta-me dizer de parabéns, muita saúde e muita felicidade a todos os aniversariantes e a todos os presentes e às suas famílias. Diz-se, sim senhor, hein? Até agora é que acordou, não? Ah, e vem aqui ao pé de mim para fazer uma coisa dessas. Dava-me ali um grito também, mulher, hein? Pronto, olha, vai a sério, vai a sério. Ela não pode gritar, andou a cantar o fado. Ah, andou cantando o fado contigo ontem à noite. Ah, eu vi logo. Bem, então olha, muitos parabéns, muita sorte, saúde e felicidades. Estejamos cá todos para cantar mais um ano para um ano para os nossos amigos, está bem? Uma salva de palmas para todos eles. Estão-te apostos? Então vale, vamos lá. Cantas tu que eu estou um bocado roubo. Ah, cantas? Não, é pá, estou um bocado roubo. Este Walter, este Walter. Pode dar o livro. Ora então, mais uma vez gostaria de felicitar esta linda instituição, cada vez está maior. Uma salva de palmas para todos, bem-aja e muitos parabéns a quem faz o aniversário neste mês de Janeiro. E agora, como é muito pessoal, vamos cantar para os nossos amigos. Pronto, pode ser assim? Então vamos lá. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas para os nossos amigos. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. E tenho tudo de bom. E tenho tudo de bom. Do que a vida contém. Tenho muita saúde. E amigos também. Que tu não me aceita. Tem muito certeza que o amor de você não me o que vai. Obrigado. Agora está tudo ali a comer o seu bolinho. Oh querida Filomena, isto é para os utentes desta instituição. Você não é utente desta instituição, não é? Olha, enquanto se vai partindo os bolinhos, e vai haver bom para toda a gente, vamos tocar aqui mais umas musiquinhas, uma agora assim devagarinho, e vocês vão comer e vão dançar. Está a dizer? Tchau, tchau. Obrigado. Saúde. Filomena, está-me a dar muitas ordens, não acha? Olha, já sou crescido, vamos lá e controlar essas ordens. Tchau, tchau. Ou esquerda. Música Bom dia, agora tudo caro Aqui nesta instituição, não posso cantar-vos parabéns por aí Música Música Beijinhos, Elia Música 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 Música